A Adriene perguntou, os filhos escolhem os pais antes de nascer e como isso funciona? Reencarnar na Terra nunca é um presente dos céus, se pensarmos que tivéssemos então essa condição de livre-arbítrio, de poder optar por nascer mais na beira da praia para poder surfar e aí então vir para a Terra com essa condição de escolha. Não, não é mel na chupeta, a situação é diferente. Uma grande parte das vezes nós nascemos em uma família, tem um enredo todo especial de processos encarnatórios anteriores e que tem por finalidade a evolução propriamente dita de todas as pessoas, mas tem coisas que retrancam esse processo evolutivo, entre eles brigas, atritos conscientes, entre uma série de coisas que danificam o processo de avanço dessa questão civilizatória e dessa questão evolutiva. Assassinatos, homicídios, próprio suicídio, uma série de coisas que não passam batidas pela espiritualidade e que servem para um grande retrocesso. Isso tudo pontua que determinada coisa ou missão foi interrompida e o indivíduo vai ter que voltar para com isso fazer jus àquela etapa não vencida. Isso é uma imposição divina? Isso é uma imposição natural. Existe a única destinação da alma, evoluir. E evoluir nascendo do bem, da tolerância, essas coisas assim. Às vezes, com algumas rudezas, às vezes, com algumas asperezas, quando essas coisas são rompidas, elas devem ser perfazidas através do processo reencarnatório, que é bem comum ser compulsório, ou seja, por obrigação, para reparar um dano feito e para resgatar perelas anteriores que desfraudaram negativamente o processo evolutivo requerido do outro processo, da outra passagem. Então, uma coisa é certa, aqueles que nascem numa mesma família, geralmente, são as chamadas farinhas do mesmo saco. E por isso que o seio familiar, por ter na terra um apelo biológico muito forte, serve como um ambiente de amalgamar atritos. Nem sempre isso acontece, que embora nascidos em uma mesma família, sobre a égide do amor, nem sempre as pessoas conseguem se segurar. Aliás, normalmente, dentro da mesma família, é o maior antro de raiva, ódio e todos os tipos de desaforos. Isso se dá justamente porque pessoas muito semelhantes em paz e amor, dificilmente reencarnam no mesmo lugar. Até para seguir aquela premissa do Cristo, o amor vale para quem já tem amor? Não. O amor vale para aquele que ainda não conseguiu chegar às raias dele. Mas, costumeiramente, vem na mesma família aqueles que desfrutaram outrora de uma existência extremamente conturbada, cheia de todo tipo de percalço, para abrandar essas raivas, esses ódios, sob pena de, não sendo assim, não recuperar nunca, nunca aquela mazela do passado. Então, não espera que o teu filho tenha sido o teu anjo da guarda da vida anterior. Provavelmente, ele tenha sido o teu matador, ou tu o dele. Provavelmente, ele tenha feito tu passar fome, provavelmente tenha te humilhado muito, ou vice-versa. Provavelmente, tu foi o policial que deu o tiro nele, ou ele em ti. Provavelmente, ele te carregou no colo e tu foi completamente asqueroso com ele. E agora, as coisas se invertem. Provavelmente, vocês não tenham sido aqueles amigos que um ajudava o outro sempre que o outro precisava, porque esses já estão com a fraternidade garantida. Quem reencarna aqui, na mesma família, com toda certeza, vem para parar arestas e rebarbas, e não para plantar flores no jardim da vida.